Tô gostando disso mesmo Tô gostando disso mesmo Tô bem, mané Tô bem, mané Toma aí, cara Aparece aí, mané Você vê Aí, sabe aquele cara? Qual, mané? Tô gostando dele O quê? Ele é muito fodasco, velho Não acho, não Ah, ele vai me levar no show do Sanderão Não, mas vou Ah, ele é muito fodasco Você já disse isso Ah, deixa eu ficar assim, não Me lembra do show do Arameira Não, por quê? Ah, é muito caro, 5 reais no ingresso Ah, isso é caro? Tinha que ser 50 centavos, mas ainda é caro Por quê? Te levo na companhia Pra comprar uma bala Ah, bicho, vai te casar Te levo no show da pizza amanhã Se você quiser Tchau